Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? E cara, acho que a galera tá mais calma, né? Depois do jogo contra o Vasco, tinha muita gente muito irritada, levando muito em consideração a emoção, não a razão. Acho que agora dá pra ter um discurso mais sóbrio, um discurso mais... Papo reto mesmo, uma conversa. Não tô aqui pra passar a mão na cabeça de ninguém, até porque, enfim, o meu trabalho aqui não é esse, muito pelo contrário. E tô aqui pra falar o que eu acho, minha visão sobre o jogo, minha visão sobre o momento. Então, convido vocês, primeiro de tudo, se inscreverem no canal, assinem o plano de membros aqui por cinco reais apenas, e vamos ter uma conversa saudável, vamos ter uma conversa real sobre o momento do Atlético. Óbvio que o momento do Atlético não é bom, ninguém tá querendo passar a visão que tá tudo mil maravilhas. Mas o Atlético teve uma sequência de jogos que foi Santos, Palmeiras, Fluminense, Santos, Palmeiras, Fluminense, São Paulo e Bragantino. Então, Santos, Palmeiras e Fluminense foram três jogos terríveis que não deu pra salvar absolutamente nada. Conto Santos fez 25 primeiros minutos interessantes, depois morreu, e só foi voltar a fazer alguma coisa no jogo contra o São Paulo. O Atlético teve bons momentos ali no primeiro tempo, o Cittadini teve uma boa chance depois da jogada do Bisoli, que só amorteceu pra ele. O Cittadini depois teve outra chance com uma enfiada de bola do Richard. Foi ali no início de uma... Pô, o Atlético conseguiu mostrar alguma vida. Foi o jogo que o Dorival voltou, o Dorival foi demitido, no jogo contra o Bragantino a gente começou bem, cabeçada do Eric, gol, foi ali um momento interessante, só que o Atlético mostrou se empolgar com o momento, foi todo pra frente, deixou espaço, o Bragantino foi lá e meteu um golaço com o Claudinho. Aí no jogo contra o Vasco, foi um jogo que o Atlético tomou um gol muito cedo, isso atrapalhou claramente o contexto da partida, e depois tentou conseguir esse gol em vários momentos, teve mais chances que o Vasco, teve chances claras de fazer o gol, mas parece que esse momento negativo, esse momento de pressão, de cobrança de torcida, enfim, o Atlético tava desacostumado a viver fases assim, talvez os líderes do elenco nem lembrem, como a Vivir faz assim, você tem um técnico muito novo, então essa questão do poder mental da equipe, ela não tá 100%, não tá nem 50%. Teve a chance ali do Eric, que era pra fazer o gol, do Giovanni, que era pra fazer o gol, do Pedrinho no último minuto, que era pra fazer o gol, o Atlético teve chance pra ser tranquilamente vitorioso de São Januário. Agora vamos falar a real, o que tá acontecendo com o Atlético nesse momento na temporada de setembro, por um erro gigantesco de planejamento, era o que tá acontecendo em janeiro, em fevereiro. Por quê? O que tá acontecendo com o Atlético? Tão saindo os medalhões, aqui o Gabriel já saiu, o Carlos Eduardo com poucos minutos, uma zaga mais jovem, recebendo mais oportunidades, você tem laterais mais jovens, recebendo mais oportunidades, Cristian com mais minutos, Pedrinho, mesmo na posição errada, com mais minutos, Fabinho entrando no titular. Ou seja, você tá começando a olhar pra aqueles jovens como personagens, como jogadores que podem te ajudar ao longo da temporada. O único problema disso acontecer agora é que já passou boa parte da temporada, esse time não se consolidou, esses jovens não cresceram, afinal, jogaram muito pouco na temporada. Tão tendo que entrar num contexto completamente demificado pela maior fase do clube. Então, já vinha falando isso aqui no canal. Quem acompanha lembra, não é pra botar os jovens quando se precisa, é pra botar os jovens quando tá num momento apropriado. E nesse momento apropriado, o Dorival não colocou. Optou o Marquinhos Gabriel em relação a outros jogadores, não dava chance pro Cristian, mesmo promovendo a ele. Sabe, você tinha um Jajai muito bem, ele não entrando, você tinha um Reinaldo muito bem, ele não entrando, e só cobrava reforço. Agora, eu lembro que tá cheio de medalhão, medalhão não, mas jogadores que, enfim, não contribuem tanto, sabe, o Atlético tá com a responsabilidade de recuperar N peças, e os jovens estão começando a receber minutagem, porque, é claro, é claro, o esquadro não tá aqui à toa. A maior fonte de talento do Atlético está nos jovens. Então, você tem, no momento, o técnico jovem, soluções jovens, e a esperança de alguma coisa sair do pé dos líderes. Então, esse momento de reconstrução era pra acontecer em janeiro, não agora. Era pro Eduardo Barros estar comandando o profissional e os aspirantes, entendendo quem dos aspirantes pode ajudar em cima. Não era pra ter dois trabalhos, não era pra ter uma ruptura gigantesca que aconteceu em relação ao Dorival Júlio. E nem tô falando que essa ruptura foi culpa do Dorival. Foi culpa da nossa direção de futebol, que acabou escolhendo um estilo completamente diferente do Atlético. Aí chega em setembro, quer recuperar esse estilo. Não é fácil. Vencer um jogo não é fácil. É um processo. E o time vem mudando bastante. Hoje, eu quero que vocês percebam, no jogo do Botafogo, se continuar essa evolução, obviamente, a quantidade de opções de passe que cada jogador tem, a agressividade mais intensa, lances mais diretos, inversões de jogo, ligação direta, sabe? É um novo Atlético. É um Atlético com uma cara diferente, com erros claros. O erro de transição no gol do Vasco é um erro quase imperdoável. Isso passa também por um meio-campo que tem um jogador que só sabe marcar e não jogar. O Atlético já tem uma dificuldade bizarra no meio-campo. Não dá pra ter esse jogador. Mas é uma evolução. O Atlético marcou muito bem. O Atlético teve uma pressão com as perdas excelentes em vários momentos do jogo. Conseguiu botar o Vasco numa situação quase encurralada ali durante 10, 15 minutos. Mas como eu falo, é um processo. Não sou eu que estou pedindo calma, falando que o torcedor tem que ficar calado. Não. Cobre mesmo. Mas cobre as pessoas certas. Não é o Eduardo, não é o Bissoli, que vem sendo muito criticado. O Bissoli não teve uma grande chance no campeonato. Uma grande chance no campeonato. que tem gente detonando ele. Não faz sentido. O Marco Rubem, que muita gente idolatra, idolatra com toda razão, porque foi um cara super fundamental em um dos melhores anos da história do Atlético, perdeu 16 chances claras. O Bissoli não teve nenhuma. Sabe? Então, não é pra ficar achando culpado. Esses caras estão em uma situação péssima. E não foram eles, só eles, desculpa, não foram só eles que botaram o Atlético nessa situação. vários jogadores ali que estão entrando, pô, qual culpa o Christian tem? Qual culpa o Bissoli tem? Pô, beleza. Não tem um centroavante? A culpa é do Paulo André. A culpa é da direção de futebol. Não tem um meio campo? A culpa é da direção de futebol. O Eduardo Barros, coitado, não tá no momento pra assumir um time profissional, mas acho que no momento é a melhor oportunidade, porque não vejo ninguém que consiga entregar logo a mais aceitando assumir o Atlético nesse momento da temporada. E não adianta que o profissional não é burro, não vai assumir o time por assumir o time, vai assumir o time por entender que pode ajudar no processo. E o processo do Atlético está muito danificado. Então, como ele vem falando nos bastidores, o Eduardo está trocando a roda de um pneu, a roda de um pneu. O Eduardo está trocando a roda de um caminhão com o caminhão andando. Sabe? Isso é muito complicado. Vai ser degrau por degrau. A gente já vê um Giovanni muito mais participativo, até mesmo como uma referência. O Eric tem que ser o lateral. Sabe? Na esquerda, você acaba quase recuperando a servida. Muita gente credenciou o erro de transição nas costas do Azevedo, mas não foi. Óbvio que não foi. Não era para errar aquele passe ali. Sério. Então, acho que o Atlético vai se recuperar. Acho que o Atlético precisa ganhar um jogo para voltar à confiança. Vou bater nessa tecla porque é a minha opinião, mas eu acho que a gente precisa entender o que era para acontecer em janeiro, está acontecendo agora. por um erro claro de planejamento. É reformulação da reformulação. Porque com o Thiago Nunes e o Eduardo Barça no passado era uma ideia. Teve a quebra dessa ideia. Uma quebra considerável. O jogo posicional e o jogo de transição são jogos quase opostos. e agora é ter uma recuperação. Não é jogador do FIFA que é só vamos fazer que nem ano passado e está tudo certo. Não. Precisa de treinamento em um momento que não tem treinamento. Precisa de orientação. São movimentos. São lances ali que eles precisam estar bem orientados. E eles mostram evoluir de jogo a jogo. Quem não viu uma evolução ainda sugiro ver pelo menos os melhores momentos. porque a evolução pra mim é claro é nítida é cristalina e pô acredito que essa evolução vá continuar acontecendo. Só não pode entrar em desespero e ficar apontando o dedo pra quem não tem culpa ou menos culpa. Porque os reais culpados estão muito claros. Muito claros. Muito claros. Eu vou ficar citando aqui mas vocês sabem quem são. E eu acho que nesse momento existe culpado sim. Existe culpado sim. eu fico falando que não vamos apontar culpado mas existe um erro de planejamento gente. Não tem jeito. Então o Eduardo tá assumindo uma bucha o Eduardo tá fazendo um trabalho razoável em relação ao momento do clube ao momento da equipe a falta de confiança e o que ele poderia entregar sabe e entender que o jogo contra o Vasco não vem sendo fácil pra ninguém também no campeonato brasileiro. É um time que vem de anos complicados mas também não é um jogo tranquilo. Então o Atlético mostrou um bom comportamento contra um dos melhores times do campeonato. Então pensando friamente acho que dá pra levar em consideração outra situação relacionada ao jogo de domingo. A tragédia foi lá nos primeiros jogos. Agora alguma coisa tá mudando. Pra isso virar uma vitória ainda precisa melhorar. Mas tá no caminho. Se tivesse estagnado depois do jogo contra São Paulo depois do jogo contra Palmeiras depois do jogo contra Santos não dava pra destacar absolutamente nada. Hoje já dá. Então isso é uma evolução. Espero contra o Botafogo dê. Espero contra o Curitiba dê. Espero que a gente chegue num nível melhor com mais degraus avançados na disputa da Taça Libertadores. Então é isso. Acho que a gente precisa ser sóbrio inteligente o suficiente primeiro pra entender o responsável pela situação do Atlético ou os responsáveis e segundo pra entender que o momento não é apropriado pra mais cobrança. Sei que teve gente indo até no aeroporto criticar uma pressão até talvez mais válida que na internet porque é um contato dos torcedores com os jogadores de maneira direta. Por que você acha mesmo que Paulo André fica lendo a internet? Fica lendo aqui os comentários? Não fica. Não fica. Viaja. Ali pelo menos foi um tete-a-tete com uma pressão real. o que acontece na internet não chega até a gente. Talvez vocês possam fazer chegar. Descobre telefone de escritório manda e-mail descobre o WhatsApp sei lá. Mas do jeito que as coisas estão a pressão não chega. Os jogadores com a missão técnica e a diretoria estão muito confortáveis fechados ali no enfim no quartel do Caju, né? Porque aquilo ali é quase um quartel ninguém entra ninguém sai ninguém pô não tem uma informação não tem um repórter lá dentro como é que vai saber? Mas o que eu queria passar pra vocês é isso é entender o momento entender que é um novo team entender que é uma nova estratégia entender que é um novo processo entender que é um novo comandante comandante jovem comandante inexperiente que já tem mil dificuldades enfim eu 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 quero passar pra vocês a visão mais clara pra não se arrepender depois porque uma situação pode gerar vários outros então não acho que o Atlético vai brigar pra não cair posso queimar minha língua e vocês jogarem na minha cara depois mas acho que o Atlético se recupera e essa recuperação não tá longe pela evolução nas últimas partidas e é entender eu vou deixar claro aqui o que acontece agora em setembro era pra ter acontecido em janeiro não era pra nem ter tirado Eduardo do time principal era pra ele acompanhar tanto o projeto de aspirante como o projeto da equipe principal e algo que Miguel Angel Ramirez que todo mundo pede que a diretoria do CAP sonha faz sabe então você sonha com um professor com um técnico que tem um processo e corta a possibilidade de processo de um profissional que já tá aqui é é muita incoerência é muita incoerência se a gente for parar pra pensar então é isso rapaziada quero que vocês deixem um like aqui comentário enfim participem da maneira que vocês puderem e tamo sempre juntas viu é nóis